e olha só meus amigos que maravilha aqui aqui é o próximo passo certo aqui eu mostrei as bigotas agora o que que acontece eu coloquei essa tábua aqui ó porque tava aquele fora fora ali ó eu cortei ali ó aqui eu cortei em diagonal certo aí vocês vão ver o corte aí para vocês 45 graus e vocês vão ver como é que fica aí eu vou mostrar por aqui ó ó mostrar por aqui no ângulo aqui ó como é que tem que cortar lá ó mostrar pra você que tem que cortar preguei aqui por trás aqui ó preguei lá olha os pregos lá em cima aqui ó tá um pouco meio cheio de aqui de madeira tá um pouco difícil tá bom aí o que é que eu fiz ó eu peguei medir lá daquele daqui lá 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 o patamar tá certo medir com a trena lá da cara tava para cá ó de um lado para cá deu essa medida aqui ó aqui deu três e quarenta e um e-mail para cá do mesmo jeito dali eu preguei já preguei certo olha só que facilidade gente agora eu fiz os riscos então preguei o primeiro legal vocês estão vendo aí ó primeiro legal que legal então vou todos assim ó vou no risquinho certinho então não tem segredo se você se inscreve no meu canal para acompanhar os meus vídeos agora em diante velho meus amigos velho não meus amigos vocês vão conseguir fazer agora do mesmo jeito que eu risquei lá eu coloquei esse aqui é o primeiro legal certo então já regulei tá certinho aqui ó tá ali os ipis ó ó da parede ó da parede do muro para aquele drag ali ó tá ok certo tá a medida aqui aqui do mesmo jeito dessa parede para cá gente então eu descobri o que eu e o que que acontece eu coloquei aqui no esquadro ele lá para cima agora a gente eu vou eu vou pôr o legal para depois pôr a por que que eu vou pôr o legal para depois pôr a lajota porque gente o que que acontece eu aqui não preciso pôr ferro descendo vou pôr só o ferro cruzado porque tem o apoio no mês certo então o ferro da treliça já vai ser a minha escada então não tem peso para essa escada cair então não precisa eu pôr ferro entendeu subindo só ferro atravessado tá bom o que que acontece aí ó aqui eu vim aqui eu vou mostrar para você agora o que que eu fiz aqui tá bom e olha só que é interessante ó eu vim aqui ó e da parede para cá entendeu deu deu aqui ó deu certo aqui oitenta e cinco e meio e aqui também gente oitenta e cinco e meio vocês estão vendo aí ó então e aí eu me vi lá de cima para cá também deu a mesma coisa que que acontece meus amigos e minhas amigas aí para mim conferir se tava certinho eu vim com um esquadro grande esse aqui ó os padres aqui é baratinho 40 reais se você tiver cuidado não amassar não danificar isso aqui é para o resto da vida é de alumínio não dá corrosão a não ser que você cai algum corpo possível mas se você tiver cuidado não tem isso aqui certo o que que acontece você vem aqui ó ó tô sem dúvida aqui já para pegar a mão porque eu não tô trabalhando mas tudo olha ó que é que acontece aqui ó ó no esquadro certinho mostrar para você aqui ó o esquadro como é que tem que ser aqui bonitinho tá bom então é por aí eu vou virar aqui a câmera para você ver legalzinho aqui ó olha só é que quando eu não tenho câmera eu tô sozinho agora aí ó é um pouco mais você vê aqui ó vem no esquadro aqui ó então gente aí ó conferir certinho aqui o esquadro aqui na natal aqui não sei olha ó certinho aqui ó nessa tava aqui certinho aqui e aqui também gente ó no esquadro aqui se tá no esquadro agora eu vou pegar do jeito que eu risquei lá ó do jeito que eu risquei que eu risquei lá tá vendo do jeito que eu risquei lá subindo eu vou riscar agora porque eu já eu já achei o meu legal tá bom olha só viu olha só aqui ó aqui eu não já achei aqui ó eu achei aqui ó eu vou desligar para cá eu vou medir aqui ó 27 27 que que tá aqui no meu no meu legal aqui eu vou pegar aqui ó ó vou medir aqui ó vou medir aqui ó vou medir aqui ó 27 aqui ó peguei vou riscar aqui ó 27 ó riscar 27 aqui ó então 27 então eu vou por aqui ó certo aqui ó vou riscar aqui 27 aqui ó e aí 27 e aqui ó 17 aqui ó vou gostar aqui certo aqui ó algo que é 13 aqui ó 18 que é cala alguma coisa é 20 lá ó, ó, 18, então eu vou marcar aqui 18, certinho, ó, 18, então eu vou vir aqui, ó, marco aqui, ó, ó, certinho aqui, ó, 18, deu certo, então eu vou, eu vou regular aqui com o nível, ó, vou regular com o nível aqui, ó, e vou riscar aqui, ó, então aqui vai o meu gregal, deu certo aqui, ó, então eu marquei aqui, ó, então aqui eu vou riscar de novo, vou pôr aqui, ó, vou pôr aqui certinho aqui, ó, 2,27 aqui, ó, ok, certinho, arrumei o nível aqui, ó, ó só, gente, isso é uma maravilha, isso é um espetáculo, tá bom, ó, é assim que, é assim que eu trabalho, então eu vou aqui, ó, vou riscar aqui, ó, risquei aqui, ó, e aqui de novo, então eu vou vir aqui novamente aqui, ó, põe aqui embaixo, põe aqui embaixo aqui, ó, aqui certinho aqui, ó, ó só, e vou arrumar, ó, direitinho aqui, ó, ó, que legal aqui, ó, 18, entendeu, ó, 18, aqui risquei certinho aqui, ó, e assim por diante, até lá, aqui eu vou aqui de novo aqui, ó, ó, certinho aqui, ó, pra quê? Pra me pregar o gregal por esse risco aí, ó, coloquei no nível aqui certinho aqui, ó, beleza, aí o que é que acontece? Ó, ó, aqui, de novo aqui, ó, entendeu? Então é assim, gente, até o final, aí agora, quando eu risquei aqui, aí eu vou regular, eu vou deixar, eu vou, esse trilho aqui, eu tenho que subir mais um pouquinho, que aí tem que ficar dois centímetros só, aí eu regulo todinho, regulo lá, escoro, e assim por diante, e vou pregando o gregal, tá bom? Vocês estão me entendendo? Então é assim, vocês estão me entendendo, gente, é muito bom, maravilha, viu? Pois então é assim, gente, é assim que faz uma escadinha simples, se vocês quiserem aprender mais, aqueles que tá aí pela primeira vez, vai se inscrevendo, isso aqui tem desde o começo, essa escada tudo, desde o comecinho tem, então vocês procuram, depois, gente, eu vou pegar esses vídeos tudinho, vou fazer um passo a passo, longo, de 30 minutos, entendeu? Pra vocês que querem aprender, ir lá e aprender. Aqui, ó, gente, aqui, a tábua veio até ali, ó, o que é que foi que eu fiz? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui, ó, pra cá, não, não, não correr, gente, eu vim assim, eu vim aqui, peguei o lápis aqui, ó, coloquei a tábua aqui e risquei aqui certinho aqui, ó, coloquei a tábua assim, ó, peguei e risquei aqui por trás, não sei se eu não coloquei o lápis e risquei por aqui também, ó, certinho aqui da tábua, depois eu cortei, ó, e deu certinho aqui, ó, deu certinho isso aqui, ó, pra quê? Pra essa tábua não sair do, como é que diz? Do prunça, aí eu vou vim aqui, ó, e vou pregar aqui, gente, ó, não sai do, ó, não sai do, dois, dois, quatro, vou pregar aqui bonitinho aqui, ó, uma maravilha, pra vocês, entendeu, ó, olha só, isso aqui, gente, ó, é só, é só pregar aqui, tá, tábua de pinos, ela, como é que diz? Ela dá um pouco, fica um pouco bambuleiro, mas se vocês pregar direitinho aqui, ó, bonitinho aqui, ó, só pregou aqui, ó, pregou aqui, depois eu vou vim com essa talda aqui, ó, e vou pregar uma na outra aqui, ó, pra ficar legalzinho, tá bom? Então, gente, se estão gostando do canal, se o canal tá sendo legal, não esquece do like, indicar pros amigos, pra o canal crescer, se quiser se inscrever, se inscreve aí, pra ajudar o canal, fortalecer, ativa o sininho aí pra nós, pra todos os vídeos dessa escada e outros, cair direto pra vocês, tá bom? Todos os vídeos, pra vocês não perder nenhum, tá bom? Um forte abraço, ficamos por aqui com mais uma dica, seu like, hein? Tchau, tchau, fui!